Bom dia, minha vida Ai, meu irmão, papai Cadê o bom dia de Tchitina? Oi, Tchitina Cadê? Minha praça Que fofinha Levanta, papai Vou brincar com o seu avô Bom dia Bom dia pra quem ainda não almoçou Boa tarde pra quem já almoçou Tô com minha princesa ali fazendo o almoço Boa tarde, mãe Bom dia Esse almoço tá pronto, minha vida? Já, meu amor Há muito tempo que tá pronto Sua vida vai fazer a salada E aí, como é que estão vocês? Me contem Tão fazendo o que no domingo? Contem pra mim Almoçaram? Vídeo as crianças Até se passa, né? Vou mostrar pra vocês Agorizada Rapaz, essa minha Ela já quer nadar sozinho Olha os peixinhos aí, ó Me solta, me solta Ela quer nadar sozinha Olha o Victor Olha a Paula aí, ó Eu tô ligado, minha Paula Ela já quer nadar sozinha É brincadeira Você é cara de pau Vem cá, Paulinho Ô, Vindinha Vem cá, amor João Vem aqui Vem aqui Vem aqui, rápido Você não precisa adicionar, Valentino Você não sabe nadar Bora, vem comigo Vem aqui Vem aqui Da onde? Diga, oi gente Oi gente Bom dia Bom dia Eu tava com a minha cabeça Coisa linda Tá com saudade de você, viu? A Paula não sabe nadar Você já sabe Os dois peixinhos aí, ó Os dois peixinhos, é Vou botar isso aqui pra Paula Que é Valentina Pra aí, rapaz Valentina é lebrante